Nós que é o trem, eles é o trilho, DJ Lucas passa por cima Agora fudeu né gostosa, aí tu se amarra DJ das danadas, ligou a Renata E falou pra ela vem, a checa raspada Hoje vai ser só, tchaca tchaca na buta Hoje, hoje vai ser só, tchaca tchaca na buta Fica de quatro em cima da cama, fica de quatro em cima da cama Vai, 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 ganha tabá Quem te pega hoje é o cordeio das danadas Quem te pega hoje é o cordeio das danadas Hoje vai ser só, tchaca tchaca na buta Hoje vai ser só, tchaca tchaca na buta Fica de quatro em cima da cama, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro em cima da cama Vai, 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 ganha, ganha, ganha tabá Hoje vai ser só, tchaca tchaca na buta 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 De novo, né?